Olá, internautas! Seja muito bem-vindo ao Boletim neste fim de semana direto do litoral. A temperatura está em 22 graus. Vamos perceber a ventania aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, em Arroito Salsa. Essa temperatura de 22 graus já chegou a 24 no mar. Hoje resolveu dar uma passeada na beira da praia aqui, está invadindo a praia. Isso mesmo, hoje está tão forte o mar, por isso a cor da bandeira é vermelha. A gente consegue aqui mostrar um pouco da casinha do guarda-vida, mas bandeira vermelha, pois não é recomendado a entrar no mar. Justamente por isso, como ele está muito forte, esse repuxo do mar. Então, essa recuperação, há muito tempo eu não percebi isso do mar, não via isso do mar. Ele invadiu a praia, é isso mesmo, ele está invadindo a praia, o mar aqui. Vou agora mostrar, agora o mar está invadindo a praia. Então, a temperatura é de 22 graus. O mar, ele está um pouco mais escuro do que foi na semana, em decorrência das algas que estão vindo da Argentina. Então, as algas que estão vindo da Argentina, estão trazendo para cá, para o litoral norte do Rio Grande do Sul. E, por isso, é ter todo esse cuidado, você que está vindo para o litoral, respeitar as bandeiras. E, se for se banhar, se for se banhar, fique sempre próximo da guarita. Antes eu falei a casinha, mas é correto, a palavra certa, utilizar é a guarita. Fica bem próximo da guarita, que é 100% de segurança. Então, essa é a informação principal. Esse último fim de semana de 2023, estamos literalmente no mar. Isso mesmo, estamos literalmente no mar. E muita ventania, muita ventania mesmo. O tempo é muito bom. O tempo é muito bom aqui no litoral. O sol hoje está um pouco tímido. Mas, ele vai e volta, vai e volta. Fica entre as nuvens. Mas, ele está presente. Está presente. Essa temperatura é mena. Tempo muito bom. Um calorzinho, se podemos dizer. Não aquele calor forte que foi durante a semana. Mas, é claro, possível aproveitar esse tempo. Já que a previsão de chuva foi nesta sexta-feira. Sábado e domingo. Não havia essa previsão da chuva. A temperatura máxima chegando aos 24 graus. Tanto no sábado, como no último dia do ano. Neste domingo, também há previsão chegando aos 24 graus. Outra informação, que a mínima prevista para o domingo é de 19 graus. Então, aproveite, sim, esse último dia do ano de 2023. E vamos entrar com tudo para 2024. A perspectiva, a expectativa do comando rodoviário é que da Rota do Sol, os veículos se dirigindo para o litoral, via Rota do Sol, é de 70 mil veículos. 70 mil veículos, esta é a expectativa. Lembrando que semana passada chegou em torno dos 49 mil veículos. 48 mil e 500 veículos. A expectativa era 56 mil, entre 56 mil e 58 mil veículos. Mas, e no ano passado, tinha dado 44 mil veículos. Portanto, a gente sabia, passou essa informação que na sexta-feira e também na manhã de sábado, o trânsito seria um pouco maior, mais intensificado da viagem para o litoral. E o melhor horário para retorno é na segunda-feira de tarde e também na quarta-feira. Já depois, a noite de segunda-feira e na terça-feira, aí é mais complicado. Então, são algumas informações aqui do litoral. Um jornalista e fã, que está bom, pessoal. Curtindo bastante, se divertindo na praia. Estão aqui no fundo mostrando imagens da bocha. Isso mesmo, imagens da bocha aqui no litoral, nessa ventania. Então, vamos nos pedindo. Talvez seja nosso último boletim de 2023, aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul. Como eu rebatei antes, essa temperatura de 22 graus. Durante a tarde, já chegou aos 24. E, se estivesse dirigindo ao litoral, sempre utilize o cinto de segurança. Tanto o motorista, como que está acompanhando ele. Então, sempre utilize o cinto de segurança para, claro que dá, preservar a vida. Sabemos que não está fácil o trânsito, a rota do sol, a rodovia. Muita buraqueira. Mas, é bom se preservar também. Ter esse cuidado especial no trânsito na freeway. Outra informação, que o destino indo para o litoral, de 170 mil veículos, para este ano novo. Para a virada do ano novo, marcado com muitas festividades. Muitas festividades, como relatamos nos últimos boletins. Muitos eventos mesmo. Então, fique ligado na nossa programação, como já colocamos nos materiais anteriores. Toda essa programação especial, aqui direto do litoral. Muitas pessoas estão aqui, em Arroi do Sal. Redondeza. A torres. A expectativa para o Réveillon é de um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas é a expectativa para a virada do ano. Então, são algumas informações. Estamos passando aqui do litoral. E, claro, sempre, fica aquela dica. Não esqueça da hidratação. Também o uso de protetor solar. E, ao viajar, tenha toda a paciência. Pois sabemos como o trânsito é complicado. E aproveite. Aproveite muito este momento. Sendo o nosso último material, o nosso último boletim de 2024. 2023. Já pensando agora em 2024. É o desejo de muita saúde a você e aos seus familiares. Muitas realizações. Felicidades. Alegria. Paz. Mas, principalmente, tendo saúde, A gente conquista o que tanto desejamos. Um ano muito especial. Pessoalmente e particularmente. Com as coberturas esportivas. Principalmente a formação De uma equipe para transmissão De transmissões dos jogos Da dupla Caju. E, em 2024, Uma grande cobertura. Vem aí com a Rádio Top 360. Nessa parceria com Luiz Antônio Cuiava. Da Top Down. Da psicóloga clínica Margarete Scaraboto. Amizão e Lanches. Em nome do meu pai, Ivan Antônio Scaraboto. Toda a minha família. Vem aí. Grandes eventos. Para 2024. Com esporte. Não apenas futebol. Mas, também, Com jornalismo. E entretenimento. Aquele abraço. E um feliz 2024. Nos vemos por aí. Tchau, tchau.